Pega meu violão Com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, te esperando, confiei demais Enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei fome por você Mais uma vez o meu coração deu pt A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar E ainda me amava, e agora fala Que droga de amor é esse que sentia Ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Meu coração deu pt Vem pra cá Matheus e Galão Pega meu violão Um copo, uma cerveja, um whisky e um cigarro Eu não tô nada bem E minha ex vejando outro dentro do carro Não sei porque me ligou com saudade Chorando, parei, ignorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, te esperando, confiei demais Enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez Mais uma vez, tornei um copo e por você Mais uma vez O meu coração deu pt A culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua E deixa que sozinho eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amando Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor é resistência em ti Ante eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê, safadão? Hoje eu sou passado pra você A gente vai ter esse vídeo aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se curtiram, compartilhem E dá aquele like gostoso aqui embaixo E vem dançar com a gente